Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Oh Jesus, reconheço quem tu és na cruz Oh Jesus, reconheço quem tu és na cruz Ainda que eu não saiba tudo sobre ti És Senhor de tudo em mim Ainda que eu não saiba tudo sobre ti És Senhor de tudo em mim Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim Jesus Lembra-te de mim Jesus Eu me prostro aos teus pés Eu me prostro Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Filho meu Perdoei os teus pecados na cruz Filho meu Perdoei os teus pecados na cruz Mesmo eu Mesmo eu sabendo tudo sobre ti Venha-me Venha-me E muda o teu fim Mesmo eu Passa pela cruz Passa pela cruz Entrarás no paraíso Passar pela cruz, Filho, Filho Eu me prostro aos Teus pés Eu me prostro Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo Eu me prostro aos Teus pés Eu me prostro Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo Andaremos juntos Viveremos juntos Para sempre juntos No paraíso Andaremos juntos Andaremos juntos Viveremos Viveremos juntos Para sempre juntos No paraíso No paraíso Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Passa pela cruz E entrarás no paraíso Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Passa pela cruz E entrarás no paraíso Juntos Depois de mim às Teus pés E entrarás no paraíso